Depois da pressão do PSB, Márcio França deve deixar o Ministério de Portos e Aeroportos para o Centrão e ir para o novo Ministério, um cantinho, um puxadinho do Ministério da Indústria e do Comércio, o Ministério de Micro e Pequenas Empresas. Gabriela Vera está acompanhando, tem mais informações para a gente. Gabi, então, uma acomodação. O Márcio França, digamos assim, foi obrigado a aceitar, não teve muito caminho. O partido dele deu a letra. Boa tarde para você. É exatamente isso, Diego. Pegar ou largar, né? Uma ótima tarde a você, boa tarde a todos que estão por aqui na nossa companhia. Inclusive, hoje é um dia dedicado exatamente a essa mini-reforma ministerial, né? A encaixar quem está sobrando aí nesse plano do governo federal. Visando isso, o presidente Lula, inclusive, cancelou algumas agendas que ele teria aqui no Palácio do Planalto e está apenas lá no Palácio da Alvorada, se reunindo ali com seus ministros e também recebendo lideranças partidárias para tentar afinar e costurar finalmente essas mudanças no governo federal, né? O que a gente já tem de confirmação, para ficar claro aqui, para quem está nos acompanhando, para quem está acompanhando também os capítulos dessas mudanças na esplanada dos ministérios. A gente já tem uma mudança no Ministério do Esporte, né? Já devidamente aí sinalizada. Sai a Ana Muzer e entra, que dá lugar, né? A André Fufuca, que é do PP. O Ministério de Portos e Aeroportos sai, portanto, como eu disse, como você disse, né, Diego? Márcio França e entra Silvio Costa, filho do Republicanos. Então, foi uma maneira aí do governo federal abrigar PP e Republicanos. Mais cedo, conversei com algumas fontes ligadas ao ministro Márcio França, que é do PSP, e eles me disseram o seguinte, olha, é uma definição que é do partido. O Márcio França é uma indicação partidária. Então, o partido tem que ter essa aprovação de de onde ele sai e para onde ele vai. A expectativa, né, esse era o ponto-chave de toda essa modificação, porque o Ministério das Micro e Pequenas Empresas não era ali bem-vindo, nem pelo Centrão, nem pelo Márcio França. A expectativa é que essas alterações sejam feitas. Mas Márcio França não sai do governo federal, assim como Ana Moser, né, que vai deixar aí, portanto, o Ministério do Esporte para dar espaço para o FUCA. Então, a expectativa é que haja ali a criação de um ministério voltado para o empreendedorismo mesmo, para que ele fique ali abrigado, né, devidamente realocado, digamos assim, na esclonada dos ministérios. Além disso, tem outras perspectivas, pelo que a gente está conseguindo conversar ali com interlocutores, com pessoas que são ligadas ao presidente Lula. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ele segue devidamente comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, mas sem as áreas de micro e pequenas empresas. Então, a expectativa é que isso tudo seja levado para um ministério, aí que vai lidar diretamente com o empreendedorismo brasileiro. Então, a gente já tem ali essas pequenas confirmações, essas modificações acontecendo. Vale lembrar que esse esforço está sendo feito neste dia de hoje, exatamente porque amanhã vai ser um dia intenso, né, amanhã 7 de setembro, tem o tradicional desfile na esplanada dos ministérios, o presidente Lula vai participar e depois do desfile, ele segue para a base aérea de Brasília, já para seguir aí com seus compromissos internacionais no G20. Então, o dia para resolver isso, de fato, é hoje. Mas a gente lembra, né, Diego, um pouquinho do que aconteceu com a Daniela Carneiro, do Ministério do Turismo, que saiu do Ministério do Turismo, dando lugar aí a Celso Sabino. Celso Sabino, inclusive, chegou a trabalhar antes de oficializar, antes de receber uma posse ali com o ministro do Turismo, que já estava despachando lá no Ministério do Turismo, antes da saída dele ser devidamente oficializada. Então, tudo isso está acontecendo, claro, nos vestidores, mas a gente sabe que pode acontecer assim como a gente tem esse exemplo do Ministério do Turismo, dessas oficializações, cerimônias, enfim, ficarem para depois, né? E aí a gente traz outro ponto, levando em consideração aqui outro ponto, que é a queda de uma segunda ministra do governo Lula. Teve Daniela Carneiro, do turismo, agora Ana Moser, do esporte. Então, é uma questão ali mais voltada para a tentativa de representatividade que o governo federal tinha lá no começo. Lá na transição do governo, ainda no ano passado, o presidente Lula falava que o governo, a esplanada dos ministérios, de uma forma geral, seria diversa, contaria com a presença aí de mais mulheres, pessoas negras também. E a gente está vendo isso acontecer aí na contramão, né? Principalmente com essa queda de Ana Moser, que era uma ministra ali muito técnica. Muitas críticas estão sendo feitas, inclusive, de associações esportivas, né? Com federações também de esportes que lidam ali com essa figura mais técnica à frente do Ministério. Mas essas mudanças, né, que são pautadas aí pelo governo federal, que insiste em dizer que não é uma reforma ministerial, fala que é uma mudança necessária exatamente para garantir a governabilidade do governo federal no Congresso Nacional, para dar ali uma facilidade, uma tranquilidade, quando temas, assuntos, projetos mais caros forem pautados na Câmara dos Deputados ou, então, no Senado Federal. Tchau, Diego.